Olá, Deus abençoe a todos, estamos de volta aqui para mais um dia da contagem do Omer e eu quero ir direto para o texto, eu estou fazendo tarde da noite, já inclusive tem gente dormindo, eu não posso falar muito tempo, eu quero então ir direto ao ponto. Levítico 23, 15 de depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida sete semanas inteiras, serão até o dia seguinte ao sétimo sábado, contareis cinquenta dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Hoje eu quero destacar uma parte importante, eu acho importante dizer isso aqui, no versículo 20 diz, então o sacerdote os moverá, falando dos molhos, então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os dois cordeiros santidade serão ao Senhor. No verso 11 diz que o sacerdote movia para que o ofertante fosse aceito, ele diz e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. Então o destaque de hoje é exatamente a importância de, vou colocar aqui entre aspas, de um sacerdote, que naquela época era um sacerdote mesmo, propriamente dito. Hoje são os apóstolos e profetas do Senhor, que o Senhor tem levantado para trazer direção para a igreja, visão para a igreja. Eu sei que existem muitas pessoas frustradas, abatidas, tristes, decepcionadas com lideranças, pessoas que foram traídas, pessoas que, sabe, passaram, ouviram escândalos envolvendo pessoas, líderes nas igrejas. Essas coisas não vão mudar, elas continuarão existindo. Jesus disse que é necessário que venha o escândalo. Ele disse, ai de quem trouxeram o escândalo? Mas é necessário que venha o escândalo. Então eu não tenho aqui expectativa e nem fazer promessas de que um disso vai acabar. Vai acabar quando a igreja for tirada da terra, quando o Senhor voltar, aí acaba tudo isso. Mas até lá, infelizmente, essas coisas seguirão acontecendo. O Senhor até me deu uma palavra, por ocasião de quando eu compartilhei o meu testemunho de arrebatamento, o Senhor me trouxe uma palavra dizendo que essas coisas aconteceriam, inclusive com mais frequência, porque é necessário que o Senhor abata algumas pessoas que estão em evidência, mas estão usando mal o lugar que Deus lhes concedeu, abusando daquilo que Deus lhes deu já há muito tempo e o Senhor tem tolerado por misericórdia. Mas o ponto que eu quero mostrar é esse. Não permita que as decepções do passado, que as tristezas de ontem, te impeçam de você obedecer princípios bíblicos. A importância, hoje, nos dias de hoje, dos ministros de Deus, principalmente os apóstolos e profetas, que são aqueles que trazem direcionamento para a igreja. Você precisa estar conectado a alguém, você precisa estar debaixo de autoridade, você precisa valorizar esse princípio, porque alguém precisa mover os molhos para que você seja aceito. E, figurativamente, o que isso significa? Naquela época era literal, as pessoas vinham, pegavam os molhos e moviam aquilo diante de Deus. Hoje não é literal mais. Então, o que isso significa? Isso significa que é necessário que haja alguém sobre a sua vida te dando direcionamento, movendo você do lugar, impulsionando você, te apontando a direção, te dando visão espiritual. Você precisa estar conectado a alguém, tá bom? Isso é um princípio divino para o seu próprio bem, para a sua própria vida. Os homens vão errar. Não cometa o erro de achar que, ah, não, então vai ser fulano de tal, porque ele jamais vai me decepcionar ou vai errar. Isso não existe, gente. Então, o único que jamais nos decepcionará chama-se Jesus Cristo. Esse, sim, jamais nos decepcionará. Ok? Mas os homens são os homens e isso, infelizmente, pode acontecer. Então, siga aquele princípio, né? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tá bom? Então, Deus te abençoe. A bênção de hoje é, bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado concernente à contagem do Homer. Portanto, hoje é o décimo dia do Homer e já estamos na segunda semana. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.